Mas que a bancada CNRT vota contra a proposta de orçamento zero ao Estado, não é o montante bilhão ida.rat, não é o proposta de orçamento, aprova-se do IHRA Global final quinta-semana, o voto a favor do IHRA contra o IHRA na abstenção ida. Já foi a prova, vice-chefe bancada CNRT, deputado Patrocínio Fernandes, justifica, CNRT vota contra o IHRA, considera o oitavo governo da capacidade de execução na proposta de orçamento nerasic, aprova-se do Lufu-Lafu. Ternia, o oitavo governo da composição bancada viabilizadora, apresenta o proposta de orçamento do IHRA Global final quinta-semana, CNRT diz o Tribunal de Recursos, apresenta a legalidade do seu orçamento referê. Vota contra o IHRA final global, tambala coi, ato contribui, barajalo, gasto-osan, erbiro, nebe governo, de facto, ida, né, se comete. Oponto, sire, i, lete, né, macabancada CNRT afirma, i, nene posição, catac, la admiti, oitavo governo, nebe, la i, lesitimidade constitucional, ato apresenta orçamento geral do Estado. Rua CNRT, moça, cara, que afirma, catac, sei, la admiti, existência, oitavo governo, nebe, morrisos, violação constitucional, não consolida, liu, rossi, raraloc, assalto, poder e parlamento nacional. CNRT, na posição, vota contra a final global, CNRT exige patrimonial recurso, ato pronuncia constitucionalidade e não lesitimidade, rossi, orçamento geral do Estado 2020 e dané. Pouvo dovo em Timor-Leste, mas que CNRT vota contra, proposta lei, orçamento geral do Estado 2020, mas que a gente continua, acompanha a execução, oçane, também, oçane, a gente, mas que o povo não é, ainda, o povo. Além de, chefe bancada Fratellin, deputado Francisco Miranda Branco, russo, bancada CNRT, ato simu realidade, saindo dar oposição, também dinâmica política, nela lau, o que é, a gente. A minha rua, rua de saúde, não cumprimenta a oposição. Tamba, sira, mausita, nemão alim, e a uma lulica república democrática timor-leste. A minha rua, sira, belasimo realidade política, nebeta, sira, o endorão e a oposição. A minha, espera, a cada que sira, pela ultrapassa a situação, ainda não é? Situação, na bela, sira, a soro, mas a situação pós-power síndrome. Então, tem que compreender. A foi, em declaração de votos, CNRT, walk-out, russo plenário, antes de bancada, sei lá, o declaração. Rony, primeiro-ministro, Taur Matangrua, lá foi comentário rumo, bem, hira, proposta, o orçamento refere, passa aí ao Parlamento Nacional. E a âmbito, bem, bem, aprovação do orçamento, sira, e a passada, chefe-governo, sempre folha menos, para o deputado sira. Do Irazenda, sexta semana, proposta o orçamento, se a Rucaba, presidente da República, rodejalo, promulgação. Fátima Pereira, Elu Gaio, Gémen. Agora, inscrição, se distinto deputado, vice-presidente Luiz Roberto.